Agora vamos mostrar aqui as notificações do funil FT. É claro que tem que mudar aqui. Vamos botar 87 e a 90. Busque que tenha saído um canto ou mais. Vamos filtrar para ver. Diante de 2.015 notificações do funil FT, a odd justa ficou em 1,58. Lembrando que faz a entrada a partir de 1,70. Outra coisa também lembrando que não dá para entrar em todos os jogos. Tem critérios que você tem que seguir a risca para evitar bastante rédio. Mas se você tivesse feito todas as entradas, mesmo se a casa disponibilizasse a linha para você fazer um investimento, Fugindo de todos os padrões de abortar alguma entrada, mesmo assim você estaria no green. É isso que a ferramenta mostra. Está entendendo minha gente? É claro que se obedecer critérios, você vai aumentar a sua maior chance de green. Evitando alguns possíveis reds que, ao desobedecer aqueles critérios, você vai lhe proporcionar. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar quais os critérios que nós obedecemos diante de cada notificação desses robôs. Lembrando que, sempre trabalhamos diante de todos esses robôs nas linhas asiáticas. Tanto no final do primeiro tempo, como no final do segundo tempo, minha gente. Então, os números não mentem. Qualquer coisa, vocês podem conferir aqui. A questão dos jogos, os jogos que saíram. Bora supor, como o funil HT está tudo aqui arquivado. É claro que eu posso ter essa informação. Vocês vão ter, a partir do dia que vocês começarem a utilizar esses robôs. Bora supor, começou hoje, recebeu cinco jogos. Então, a ferramenta vai lhe mostrar os dados daqueles cinco jogos. Você configurando assim, dessa forma. Vocês têm que entender isso. Tá bom? O que a gente mais quer é que as pessoas possam se dar bem no trade esportivo. Mas, tem que entender que tem critérios que você tem que obedecer para que possa ser lucrativo. Essa ferramenta aqui é fantástica demais. Isso aqui é algo que veio só para somar. Beleza? Vou encerrar esse vídeo. Deixa eu aqui. Isso aqui.